Nos Teus Olhos Cor de Mar Nos Teus Olhos Cor de Mar Nesse Teu Profundo Olhar Na Sua Luz Irradia em Ti O Segredo das Palavras Tua Vida, Tuas Mágoas O Espelho de Luz Que Há em Ti Não Suporto a Tua Odisse Faz-me Mal a Tua Odisse Já Não Consigo Viver Sem Ti Eu Sei Em Ti Não Suporto Esta Dor Pois Em Ti Minha Alma Descobriu o Amor Eu Sei Em Ti Não Suporto Esta Dor Pois Em Ti Minha Alma Descobriu o Amor No Teu Doce Meio Olhar No Teu Sol, No Teu Luar Nessa Luz Irradia em Ti O Segredo das Palavras Tua Vida, Tuas Mágoas O Espelho de Luz, Tuas Mágoas O Espelho de Luz Que Há em Ti Eu Sei Em Ti Não Suporto Esta Dor Pois Em Ti Minha Alma Descobriu o Amor Eu Sei Em Ti Não Suporto Esta Dor Pois Em Ti Minha Alma Descobriu o Amor Eu Sei Em Ti Eu Sei Em Ti Não Suporto Esta Dor Pois Em Ti Minha Alma Descobri o Amor Eu Sei Em Ti Não Suporto Esta Dor Pois Em Ti Minha Alma Descobriu o Amor